A CIDADE NO BRASIL Meu amigo, diz pra ela Que me viu sorrindo e curtindo a vida E que o sofrimento já não me pertence E como ninguém eu tô seguindo em frente Tô feliz da vida, tô muito contente Não penso nela mais nenhum segundo E que sou o cara mais feliz do mundo Só não diz pra ela que eu estou morrendo Sem o amor dela o quanto estou sofrendo E que na verdade estou enlouquecendo Os dias não passam tudo Vem bem forte, Rio Preto! E aí? Diz pra ela Não achei direito e fiz tudo errado Nossa história é longa, já passaram anos E no pensamento ainda te chamo E pro coração resumo em três palavras Ainda te amo Só não diz pra ela que eu estou morrendo Sem o amor dela o quanto estou sofrendo E que na verdade estou enlouquecendo Os dias não passando Os dias não passam tudo é um tormento Diz pra ela que eu estou morrendo Diz pra ela pra seguir em frente Esqueça o passado, não pense na gente Pois se me deixou sem que fui o culpado Não achei direito e fiz tudo errado Nossa história é longa, já passaram anos E no pensamento ainda te chamo E pro coração resumo em três palavras E diz pra ela Não pense na gente Pois se me deixou sem que fui o culpado Não achei direito e fiz tudo errado Nossa história é longa, já passaram anos E no pensamento ainda te chamo E pro coração resumo em três palavras Ainda te amo